A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, milha beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Agora, sem cabeça E nem ombro Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé, em pé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Olhos, ouvidos, vaca e nariz Now, let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now, without the head Shoulders, knees and toes Shoulders, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes Knees and toes Now, without the head Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Toss, toes, toes Now, without the head Now, without the head Now, let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Mamãe e Papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Musco chulú! Muito bem! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu! Mas tem muito medo, é do gavião Olá, Mili Amigo! Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias em nosso canal do YouTube. Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto. Olá, Mili Amigo! Venha fazer parte do Mundo Mágico da Mili! Mili, Mili, beijos pra você! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Yee-haw! A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Gira a milha e no safari E no safari tinha um tucano Ia-ia-oh! O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia-ia-oh! Gira a milha e no safari Ia-ia-oh! E no safari tinha um leão Ia-ia-oh! O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia-ia-oh! Ia-ia-oh! Gira a milha e no safari Ia-ia-oh! Ia-ia-oh! E no safari tinha uma zebra Ia-ia-oh! O Tim corria pra cá, o Tim corria pra lá, o Tim corria pra todo lado Gira a milha e no safari, e no safari tinha o elefante O Tromba barria pra cá, o Tromba barria pra lá, o Tromba barria pra todo lado Gira a milha e no safari, e no safari tinha o hipopótamo A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá, a Thay nadava pra todo lado Gira a milha e no safari, e no safari tinha o elefante O Cuga andava pra cá, o Cuga andava pra cá, o Cuga andava pra cá Ia 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 oh, a Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá, a Nina pulava pra todo lado Ia ia oh, Gira a milha e no safari, e no safari tinha o caranguejo Ia ia oh, o Cuga andava pra cá, o Cuga andava pra lá, o Cuga andava pra todo lado Ia ia oh Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Pegue minha mão, vem cá, o segredo vou te contar Com a Mili Com a Mili Com a Mili Com a Mili Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Com a Mili Com a Mili Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili 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 Tchau, tchau. Porboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Porboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta, brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta, brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Olá, Mili Amigo! Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias em nosso canal do Youtube Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto! Olá, Mili Amigo! Venha fazer parte do Mundo Mágico da Mili! Mili Mili beijos pra você! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! 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 A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramilha que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramilha do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramilha é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Cresso grande e forte Cresso grande e forte Cresso grande e forte Cresso grande e forte Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Juba e Tromba Juba e Tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Gira, gira, gira Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar A Mili vai te mostrar A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili Beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Gira Mili Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Vamos juntos para a selva Girame e encontrar Vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar Explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Girame e mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Girame e sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa Tenha curiosa sua zebra Sua hipopátono e o tucão A Girame e tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva Girame e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Girame e mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Uma, 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 uma em nosso canal do Youtube Mili Mili beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Para papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Para papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Para papá Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Para papá Vem de lá seu delegado Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Mamãe e papai Conheça nossas mídias sociais Instagram e Facebook Arroba GiraMili Mili Mili Beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bicho, yeah Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bicho, yeah Roda, 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 caranguejo, bicho, yeah Roda, 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 caranguejo, bicho, yeah Gira a milha, gira a milha Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar Pra brincar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.